Canal Avento de Mundo Mundo, tu foste a pedra que entrou no meu caminho Que transformou no meu peito um vazio E deixou algo de triste em mim Mundo, por sua culpa passei por um mau pedaço Mas se não fosse Jesus por onde eu passo A minha vida teria seu fim Cristo entrou em minha alma E derramou seu poder Que transformou minha vida completamente Fez-me nova criatura Amenizou meu sofrer Para seguir seu caminho eternamente Cristo entrou em mim Cristo entrou em minha alma E derramou seu poder Que transformou minha vida completamente Fez-me nova criatura Amenizou meu sofrer Para seguir seu caminho eternamente Tchau Agradecimentos 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 Legenda Adriana Zanotto